Você assistiu quantos vídeos de Casa Automática? Agora em Casa Automática a gente tá no 304, acho, deixa eu ver. 302, acabei de ver aqui. A gente tá no 302, tá. A gente tá no baixo, assisti uns 283 episódios. Ah, bom, achei que você ia falar, nossa, a gente tá no episódio 302, aí a gente tá no baixo, acho que 302 episódios. Pronto, Breno. Acabei de abrir o mapa, calma aí, na verdade não. Aí sim, abri o mapa. Entre no mundo, Breno, hoje a gente vai transformar a Casa Automática, a gente vai finalmente transformar a Linha Automática. Cadê, mano? Mas aí vai acabar? Não, porque tipo, meu canal não é o Vinícius 13? É, então o canal Vinícius 13 vai acabar. Tecnicamente sim. Mano, por que que você tá com... Cara, isso é... É, eu vou acabar sério? Ué, caralho. Porra, volta aí, mano. Aí. Ô, mano, por que que você tá com o chapéu de Natal? Não é, mano, que é Páscoa, né, mano? Porque eu não tô idiota. Caralho, que filho da puta. Breno, hoje a gente tá aqui na Casa Automática... Quer dizer, Vinícius 13. Hoje a gente tá aqui na Casa Automática, acho que vocês já conhecem um pouco o mapa, né, Vinícius 13? Já, inclusive, ó, lembro que quando os caras começaram a série tinha uma ovelha que espanou dentro da árvore. Até os caras deixaram pela presa dentro da árvore. Caralho, que foda! Ô, esse mapa é muito bem feito, véi. Porque, tipo assim, eu tentei chamar o Vinícius 13 no DM, tá ligado? Pra pedir o mapa pra ele. Mas ele foi muito desumilde, xingou minha mãe, cuspiu no meu avô e tudo mais. Então, eu tive que pegar um mapa feito pra um fã. Hã? Ô, 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 não vai aí não, mano. Não vai aí não, véi. Volta aqui, volta aqui. Eu sou o Vinícius 13, eu posso fazer isso? Aí você não pode entrar não, mano. Aqui é o esconderijo secreto, véi. E eu abri ele também, antes de... Antes da gente gravar. Então, por isso que ele tá aberto aqui. Eu não sei fechar também. Você deveria saber, né, se é o Vinícius 13? Ih, esqueci. Mano, esse mapa aqui é muito bom, véi. Esse mapa aqui é muito bem feito. Tipo, o cara, ele faz esse mapa desde... Do décimo sexto episódio, véi. O cara, desde o episódio 16, tá fazendo esse mapa, mano. Literalmente, o cara tá, tipo... Qualquer alteração que o Vinícius 13 faz, ele vai lá e muda aqui no mapa também. Pô, então tá meio atrasado isso aqui, mano. Por quê? Não é assim, faz mó tempão já. Ah. O mapa vai tá na descrição, galera. Passe no canal do Criador, o mapa é muito bom. Pra cá era pra ter uma melancia gigante em algum lugar aqui, mano. Mano, o cara, acho que não fez uma puta de melancia gigante, né, véi? Aqui! Você achou o quê? Melancia gigante? Calma aí, depois a gente... Achei! Oh! Nossa, isso aqui é uma thumbnail muito famosa, véi. É, acho que toda a thumbnail do cara é muito famosa. Não, mas essa aqui em específico, tipo, eu tenho na minha mente, tipo, exatamente como que é essa thumbnail, véi. Ah, o título do vídeo é, basicamente, a gente vai automatizar a casa automática. Basicamente, a gente vai finalizar o trabalho do Vinícius 13, que tá demorando mais de 300 episódios pra ser feito. Muita tecnologia. Caralho, que porra é essa? Que porra é essa, mano? O bloco tá estrobugado. Ah! Mano, que porra é essa? Mano, não, não, calma aí, véi. Mano, acho que isso aqui é um sinal pra casa enigmática, mano. Mano, foco, vamos fazer logo a casa automática. Tá bom, tá bom, vambora. Tá, o que a gente pode fazer primeiro pra deixar a casa automática mais automática? Janela automática. Quê? Como que a gente vai fazer isso? Eu tive uma ideia muito foda, se liga. Só que dessa vez, a gente vai ter que fazer o seguinte. Como a gente tá no criativo, e o Vinícius 13 não usa criativo, até onde a gente sabe, porque, sei lá, pelo menos... Alô e Mine. Alô e Mine, mano. Investiga o Vinícius... Ele já investigou o Vinícius 13, acho que o Vinícius 13 realmente nunca usou. Vamos fazer o seguinte. Eu vou migivar aqui, então, um comando de bloco. E a gente vai automatizar isso aqui com o comando de bloco, sabe como? Ah. Se liga. Eu primeiro vou pegar, então, um botão de... Vamos pegar um botão carmessinho, porque é bonitinho esse botão. Eu vou fazer um sisteminha aqui rapidão, mano. Um sistema... Porque, mano, uma das coisas que eu mais gosto de fazer do Minecraft em si é mexer com o comando de bloco. Deixa eu colocar um desse aqui pra simbolizar... Esse aqui vai sim... O verde vai simbolizar aberto, e o vermelho vai simbolizar fechado, ok. Então, eu vou colocar aqui um botãozinho, e vou colocar aqui embaixo um comando de... Um bloco de comando, que vai dar o seguinte comando. Fio. Aí, ele vai vir aqui. Primeiro eu vou salvar esse bloco, no caso é vidraça cinza clara. Eu vou primeiro marcar as coordenadas aqui, ó. No caso é essa. Até essa. Então, ele vai dar fio ar. Toda vez que a gente clicar nesse botão. Então, ó, vai. Clica no botão pra ver se vai abrir a janela. Pô, moleque, ó. Começou bem já. Ai, maluco, a maior automática do que o Vinicius 13, mano. Mano, isso aqui é uma coisa que o Vinicius nunca vai conseguir fazer no mapa dele. Porque é comando de bloco, e comando de bloco você necessariamente precisa estar no criativo pra você usar. E eu confio no Vinicius 13, que ele nunca vai usar criativo. Cara, eu acho que vai ser a maior decepção da minha vida ver o Vinicius 13 usando criativo no caso automático. Ia ser triste mesmo, velho. Porque, tipo, foram anos de história, velho. Anos de construção de história, velho. O que você tá fazendo? Eu vou fazer em todas as janelas, né? Vai, é bom. Que isso? Pra que isso? É, Vinicius 13 sempre anda com uma enxada. Mano, você planta o batata aqui? Não era pra fazer isso, não? Ué, não. Então tá, né? Eu tava embaixo da terra vendo o que tava acontecendo aqui. Ai, eu acho um comando de bloco embaixo da terra. Fala, amei. Como assim, Vinicius 13? O que você fez? Vinicius 13, como ousa. Ai, mano, não é que legal a minha campainha. Não, mas isso aí é pra abrir a porta, poxa. Também pode ser uma campainha, bora. Desabilita a fonte aqui. Ah, calma. Agora é a maior preguiça de dar a volta. Tá, porra. Vamos ver. Ó. É, é perfeito. Quando que ela tiver com frio, é só ligar. Mano, os Baiacu tão se ativando. Eu vou botar também. Vai, bora o Baiacu. Bota o Baiacu. Olha lá, a gente vai matar o zumbi. Ô, sabe qual que era uma das minhas maiores diversões do Minecraft tipo 9.7? Gada no Skywass? Sim. Pera aí, ó. Se liga. Eu vou colocar aqui. Ó, a gente vai colocar de volta. Agora a gente vai fechar a janela. Uhum. É isso, moleque, ó. Fechamos a janela. Cara, é muito foda, mas não era pra ficar dentro da casa isso, não? De jeito nenhum, mano. Como que um bandido vai roubar a casa, sendo que tá por do lado de dentro? Breno. Eu acabei de fazer um chafariz de galinha crua. Vem cá, B. Eita, porra! Ô, atualiza o episódio aí pra mim, mano, porque a gente tá no 303, aí. Caramba, calma aí. Faz tempo que ele não mostra como é que atualiza o episódio, mano. Acho que é no botão, clica aí. Tá porra, acho que a gente foi muito longe. Tá bom, calma aí. Tem que ficar clicando no botão até voltar pro zero agora. É, a gente avançou, acho que 100 episódios na frente. 101 episódios na frente. Ah, mas tá de boa, não tem problema, né? Não, acho que não. A casa já tá muito mais automática mesmo. Cara, eu ainda topo pela ideia de auto-destruição. Mano, sem essa ideia, velho. Isso aí é uma ideia de maluquinho. Ô, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia boa. Ahn. Por que a gente não vem aqui e a gente não copia uma das... Uma das... Pô, mano, a casa tem que ser automática, né? Então vamos pegar uma farm automática que ele tem aqui e a gente toca dentro da casa dele. Você pega logo a farm automática que não tem mais no mapa. Agora sim, a gente tem uma farm automática na casa automática. Então, finalmente, a casa automática é automática. Acho que tem uma coisa que a casa automática não tem ainda, mano. O quê? Autodestruição. Mano, para com essas ideias de louco. Tô falando, cara. Só bota uma TNT aqui e vai, mano. Para aí, mano. Se liga. Eu vou fazer aqui, então, o seguinte. Pô, deve dar um maldão, mano. Eu quero ficar anos construindo um bagulho para os caras ter vontade de explodir. É, para os doentes virem aqui no YouTube e destruir o bagulho. Que a gente pega do mapa de um fã, tá ligado? Cara, agora sim tá bonito. Eu edifico a dica para o Vinicius 13, mano. Então, Vinicius 13, se tu estiver vendo esse vídeo, que eu tenho certeza que não tá. É algo que eu tenho absoluta certeza. Fica aí a dica para você, mano. Mano, gostou do que eu troquei a sua farm de galinha ali? Não. Que nem a farm de galinha, velho. Só farm de galinha eu troquei. Ficou muito foda agora. Cadê? Tá, porra, um monte de porco. Aí, Breno, o que você está achando da nova, da finalização da casa automática? Cara, Mac do antes, velho. Que nem a farm de galinha, velho. Que nem a farm de galinha. Que nem a farm de galinha. É algo que eu tenho que ver. E você está achando da nova.